Olá, sejam bem-vindos a Cerebral Influencer. Esse vídeo será dedicado na íntegra à anatomia do cerebelo, uma região do cérebro humano também conhecida popularmente como o pequeno cérebro. Uma considerável parte do nosso sistema nervoso cerebral, responsável por controlar, sobretudo, o nosso equilíbrio e postura. Como característica visual predominante, o cerebelo destaca-se por sua aparência bastante enrugada, com saliências e reentrâncias, mas afinadas e organizadas em formatos regulares, ocupando uma porção generosa da fossa craniana posterior e representando, dessa forma, aproximadamente cerca de 10% de todo o volume do nosso encéfalo. Além de comandar os movimentos voluntários do nosso corpo e do nosso equilíbrio, o cerebelo ainda coordena a nossa postura corporal, o processo de aprendizagem motora e também o tônus muscular, através do controle integrado da nossa musculatura. Como principais porções de sua anatomia, ressaltam-se o vermes em sua região central e os dois hemisférios cerebelares, o direito e o esquerdo, além de sua divisão ontogenética segmentada em três lobos, o rostral anterior, o flânculo nodular e o caudal posterior. Estes dois hemisférios cerebelares citados, por sua vez, apresentam dobras transversais denominadas de folhas. Assim sendo, o cerebelo constitui-se de uma grande porção destas folhas, formadas basicamente por tecidos nervosos. O cerebelo é composto, ainda, por uma área central de substância branca, chamada de corpo medular, e recoberto por uma estreita camada de substância cinzenta, que configura o córtex cerebelar. Este corpo medular, com as suas típicas lâminas brancas, quando visualizado através de cortes verticais, foi batizado, graciosamente, de árvore da vida, devido ao seu aspecto peculiar, que assemelha-se muito a uma planta. Contudo, na parte mais interna do campo medular, existem também quatro partes de núcleos de substância cinzenta, intitulados de núcleos centrais do cerebelo. O cerebelo, de fato, constitui um órgão do sistema nervoso supra-segmentar, que, principalmente, deriva-se da parte dorsal do metencefalo e localiza-se dorsalmente ao bulbo e à ponte, situando-se, justamente, sobre a fossa cerebelar do osso ocipital, sendo separado do lobo ocipital por uma prega da duramater, conhecida como tenda do cerebelo. Conecta-se, também, à medula e ao bulbo através do pedúnculo cerebelar inferior e à ponte e ao mesencefalo, respectivamente, pelos pedúnculos cerebelais médio e superior. Sob o aspecto fisiológico, o cerebelo distingue-se, essencialmente, do restante do cérebro, por operar invariavelmente em um nível involuntário e, aliás, inconsciente, assumindo, nesse contexto, uma função puramente motora de equilíbrio e coordenação. Disfunções no cerebelo, de modo geral, manifestam-se fisicamente com sinais e sintomas ipsilaterais, correspondentes ao mesmo hemisfério cerebral em que ocorreu o trauma. Todavia, danos no vermes correlacionam-se a manifestações no tronco e lesões nos hemisférios cerebelares nos membros. Como sintomas mais evidentes de sequelas no cerebelo, destacam-se a ataxia ou incoordenação motora e também a perda parcial do equilíbrio, com dificuldade de manter-se ereto e em pé, porém, com a coordenação eficiente e satisfatória dos movimentos em posições sentadas ou deitadas. Uma das principais causas dos distúrbios cerebelares, além de possíveis traumas nessa área do cérebro, relaciona-se ao consumo crônico de álcool, provocando como decorrência a degeneração do córtex do lobo anterior e prejudicando, sobretudo, o equilíbrio e a coordenação dos movimentos. E você, já conhecia a anatomia do cerebelo? Então, venha pensar fora da caixinha! Acesse www.cerebralinfluencer.com.br Muito obrigada e até o próximo vídeo!